Olha, um marco significativo no campo da neurologia foi alcançado com o desenvolvimento de um novo teste de sangue que oferece 97% de precisão na detecção precoce do Alzheimer, identificando a proteína petal, um indicador-chave da doença. Esse avanço representa aí então uma revolução na maneira como o Alzheimer é diagnosticado. Bom, antes de a gente continuar aqui, deixa eu só apresentar o doutor Daniel Ribeiro que volta aqui com a gente e vai participar falando exatamente sobre essa pesquisa. Obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui novamente falando de um tema realmente de relevância cada vez maior e que a gente vai cada vez mais precisar estar trazendo porque vai ser uma doença cada vez mais prevalente. Deixa eu só interromper um pouquinho. Jesus, se você puder pegar a água que a bronquite hoje está atacada. Peço perdão aí pelas tosse, quem já assiste o programa já sabe muito bem que o bronquitudo aqui está feia coisa. Daniel, como é que esse teste ele identifica o Alzheimer? Porque é uma doença neurológica, né? Pelo sangue você consegue identificar essa condição? Isso que é o mais interessante, Cadu. Porque a gente está falando de uma doença que é relativamente frequente, a gente vai ver que vai aumentar a incidência porque nós vamos viver mais e qual a dificuldade que nós temos no dia a dia. Então imagine você estar com a doença que está com alteração dentro do seu cérebro e você às vezes precisar de um exame invasivo. Ou seja, a gente precisaria, claro que a gente não vai chegar no cérebro, mas pela coluna a gente consegue fazer um procedimento, tirar um líquido dali e a gente já tinha esse exame, bem como alguns exames de imagem funcional que são extremamente caros. Então, Cadu, essa facilidade de você tirar pelo sangue é algo que torna muito mais fácil e até para você pegar as fases iniciais. Porque imagina se você esqueceu alguma coisa, você esqueceu a sua chave de casa e você, poxa, começa a ter um esquecimento mais frequente e você, nossa, vou ter que ser submetido a um exame às vezes extremamente invasivo para saber isso daí. Então seria basicamente isso daí. Entendi. Antes, como é que era o exame? Era o diagnóstico por tomo? É. A tomografia e a ressonância comum, eles não dão o diagnóstico. Então, assim, a gente teria como... Imagine, se eu tenho um cofre em casa, olhando o cofre de fora, eu consigo saber se tem dinheiro ou não? Não consigo. Não dá. Então a ressonância, os exames de imagem, a gente consegue ter uma noção externa do cofre. Às vezes, se o cofre está com muitas alterações, a gente, poxa, eu vou poder predizer um pouquinho mais. Então, além desses exames de imagem, a parte mais fundamental, a importância, realmente é você conversar com o paciente, você entender aquelas queixas e junto com o apoio de neuropsicólogos, eles vão fazer como se fosse um Enem do seu cérebro e descobrir se ali está tendo essa dificuldade. Então a gente juntava a parte de imagem, essa parte de imagem mais básica, junto com essa avaliação do neurologista e, às vezes, também do neuropsicólogo, que ajuda a gente de forma fundamental. E aí começaram a sair os exames mais novos, que eles são mais específicos, eles são mais acurados para isso. Então os exames, eles podem você ir no líquido da coluna, aquele que, às vezes, quando a mulher vai ter o parto, é feito aquele procedimento que bota anestesia na coluna, a gente pode fazer o reverso, tirar aquele líquido para examinar, ou, às vezes, um exame de uma tomografia específica, que a gente chama de tomografia PET. Através dela, a gente também consegue dar mais artifício, mas é todo um conjunto. Você não vai ter um exame único, basta fazer aquele exame e vem, é Alzheimer ou não é Alzheimer. Esse exame de sangue, ele também vai ter que vir junto com um monte de diagnóstico antes. Sim, um contexto extremamente importante, porque, imagine, o esquecer é algo comum. Pode não ser normal, mas é comum nós esquecermos, seja por uma noite de sono mal dormida, seja por uma ansiedade, por um estresse. Então a gente vai ter que pegar todo um contexto. E eu achei interessante a gente pensar da seguinte forma. É assim, imagina que você mora em uma casa, às vezes, com 10 pessoas e começa a sumir alguns itens da sua casa, itens pessoais. Você, nossa, mas será que eu estou perdendo esses itens ou tem alguém roubando? Então os exames antigos, eles seriam um tipo de exame mais caro e mais invasivo. Então imagine que eu chamo a polícia para quebrar a porta dessas pessoas que moram lá, invadir o quarto delas e procurar se seus itens estão lá. Ou, às vezes, eu pago um sistema de vigilância de câmera para tentar filmar aquilo dali. Esse exame seria mais ou menos como simplesmente chegar, ficar na porta, esperar alguém sair e você investigar aquela pessoa. Vem cá, você viu isso. Então, assim, de uma forma muito mais tranquila, mais prática e menos invasiva, a gente tem essas informações. Ah, é legal. Então o ladrão está saindo, quer a doença e você está ali, ah, então você, hein, danado. Sem precisar invadir. Que legal, velho. Então, olha, isso vai ajudar muita gente, né? É um avanço considerável aí. Sim, a parte de diagnóstico, cada vez a gente está conseguindo avançar mais, justamente por isso. Então, se eu consigo pegar no começo, eu consigo evitar muito mais danos, né? Então, imagina se eu vou ter que esperar um mandato da justiça para entrar na casa. Não, espera aí, eu posso ficar ali e já conseguir. Olha, eu estou juntando algumas pistas e chegar mais cedo no diagnóstico. Essa questão de esquecimento, hein, é interessante a gente destacar e aprofundar um pouquinho. Porque como você destacou, ansiedade, estresse no serviço dentro de casa, qualquer coisa pode gerar um gatilho que vai te fazer esquecer. Então, não necessariamente a pessoa, ela está com uma doença neurodegenerativa. Ela simplesmente está passando uma fase difícil. Perfeito. E é um detalhe muito difícil para a gente. A gente passou por um período recente que não apenas aumentou a nossa ansiedade, como por si só o Covid, ele causou uma inflamação no cérebro que a gente sabe que como consequência a gente tem um esquecimento e diminuição de atenção. Então, esse contexto, tanto jovens que estão aparecendo no consultório, como pessoas de meia-idade, que elas ficam na dúvida. Não, peraí, o que está acontecendo comigo? Realmente, eu estou com um processo de esquecer comum ou estou realmente desenvolvendo uma doença neurodegenerativa? Então, essa dúvida é extremamente frequente lá no consultório também. Pergunta frequente. E tem outros transtornos que também podem fazer com que você esqueça, né? O TDAH é um deles, né? Perfeito. E aí a diferença que a gente costuma colocar, por exemplo, ansiedade. A ansiedade e o TDAH, eles vão comprometer a atenção. Não. Seria o caso daquela pessoa que está super, ou por ansiedade, está às vezes no telefone conversando com alguém e fazendo várias atividades ao mesmo tempo. E aí, de repente, a pessoa fala, vem cá, eu preciso de você. Ele coloca o telefone numa gaveta, às vezes no micro-ondas, na geladeira, e por desatenção, ele sai. Daqui a pouco, ele bate a mão no bolso, nossa, esqueci onde está meu celular. Não. A pessoa não se esqueceu. Ela simplesmente não se atentou. Ela não estava presente naquele momento. O ansioso, a cabeça dele nunca está no presente. Está sempre porque quando eu sair daqui, eu tenho que resolver, eu tenho que... E com isso, essa falta de presença dele no agora, ele também se esquece. Já o Alzheimer já é muito pior. Perfeito. O Alzheimer realmente é uma perda da memória. Então, você imagina, o esquecido, ele coloca um objeto e por determinada questão, ou alguém tirou, ele não se apercebe que ele colocou aquele objeto, ele vai perder aquela informação. Já o Alzheimer, ele coloca aquele objeto e aquilo some da cabeça dele. Aquela informação realmente deixa de existir. Ela é apagada. E tem idade para isso? Ou... Eu não sei se existe, mas existe criança com Alzheimer? Criança a gente ainda não tem. A gente tem algumas outras complicações no transtorno do neurodesenvolvimento que podem acometer a memória. Mas o Alzheimer, ele habitualmente, ele começa a acometer acima dos 60 anos de idade, 65 anos de idade. Antes dessa idade, infelizmente, pode acontecer, que é o quadro que a gente chama de Alzheimer precoce. Então, assim, saiu até recentemente na mídia uma pessoa de 32 anos que realmente foi diagnosticada com Alzheimer. Eu já tive paciente de 38, de 39 anos. Não é algo comum, mas sim, infelizmente, pode acontecer. E aí, no caso, qual que é o tratamento? A pessoa tem um diagnóstico ali? Ela toma um medicamento? Porque não tem cura, né? Perfeito. A gente ainda não chegou na cura, imagina da seguinte forma. As medicações que a gente utiliza hoje, elas são para alentecer o desenvolvimento. Mas a gente tem que lembrar que o tratamento não é só medicamentoso. A gente tem uma série de intervenções que a gente pode fazer. Imagina, o que esse tratamento está fazendo de revolução para a gente? Quando a pessoa chega no meu consultório, às vezes, já com Alzheimer, ele já está com o diagnóstico feito. Então, o problema já está instaurado, às vezes, há uns 5, 7 anos atrás. Então, ali, eu só estou apagando a fumaça. Estou tentando tampar a fumaça, eu não estou apagando o incêndio. Demorou o diagnóstico? Demorou o diagnóstico. Se você sabe que um ladrão vai na sua casa, às vezes, com 6 meses de antecedência, você se prepara para receber. Se ele chega de 1 hora, então, você tem essa possibilidade de fazer um diagnóstico precoce, você tem várias intervenções não farmacológicas e também farmacológicas que você pode mudar. E uma dessas intervenções mais frequentes que você me perguntou, sobre o aparecimento do Alzheimer. No Brasil, infelizmente, o Alzheimer acontece entre os 60 e 62 anos de idade. Se você for observar em países desenvolvidos, na Europa, acontece entre os 75 anos de idade. E essa diferença está justamente nesse campo. O quanto a pessoa está lendo, o quanto a pessoa está estudando, o quanto a pessoa está saindo da sua zona de conforto física e mental. Até foi curioso esses dias. Eu falei para a Ana, a gente estava conversando, eu falei, eu morro de medo, porque meu avô teve demência, minha avó teve demência, não teve o diagnóstico necessário e preciso, mas a gente sabe que eles foram definhando o problema de fala, a cognição, e tudo aquilo que a gente já sabe. E aí eu falava assim, eu tenho medo que isso seja genético, e que eu futuramente, eu passo por uma situação como essa. Aí ela me falou isso. Mas você lê o dia inteiro, você faz conta, você está o tempo todo mexendo com a tua cabeça. Excelente, Cadu, e talvez a mensagem da Ana, eu gostaria que ficasse a mensagem para quem está assistindo isso agora. Porque a gente existe uma possibilidade de a gente fazer uma proteção. Imagina fazer um investimento, um cofre de memórias, um cofre de cognição, de conhecimento, para que se lá no futuro você, porventura, venha a ter algum problema que você venha a perder, você tem muito. Eu faço uma pergunta sempre para os meus pacientes, eu falo, olha, imagina que você tem um cofre, e você resolve nesse cofre guardar um dinheiro. Então, de repente, você está lá com duas moedas de 50 centavos, e na hora de guardar, uma moeda se perde. Você perdeu muito ou pouco dinheiro? Sempre eles respondem pouco. Mas se nesse cofre você não tivesse nada, você perdeu metade. Mas às vezes você tem um bilhão no cofre, e você perde um milhão, não faz diferença. Então aí está a importância de você consumir o que a gente sempre traz aqui no Falabinos, né? A gente traz escritores, a gente traz pessoas que produzem o material que vai te ajudar a não ter problema lá na frente. Tem uma coisa que eu ouço sempre, ah, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa, eu estou cansado, eu não vou ler. Aí, meu filho, é com você. Aí cabe a cada um de nós saber as escolhas que a gente quer fazer para a nossa vida, né, Daniel? Se você sabe que dentro da sua família tem gente com Alzheimer, com demência, com um monte de doença neurodegenerativa, você vai ficar parado? É, isso costuma ser como, imagina, um esboço de sua vida. Então se você sabe que algum familiar seu desenvolveu Alzheimer, às vezes, com 60 anos de idade, tá bom, mas ele não tinha escolaridade, então você está estudando, você acabou de botar mais 7, 10 anos aí no seu esboço de vida. Ah, a pessoa não praticava atividade física, você começa a praticar atividade física, você jogou mais 6 anos aí. Ah, a pessoa depois que aposentou, simplesmente foi lá, sentou e ficou parada, vendo a rua, vendo o trânsito na rua. Não, a pessoa resolveu aprender um novo idioma, ela aprendeu a assistir programas que fazem, debatem sobre essas informações. Isso começa a dar reserva cognitiva, que é o que a gente mais está buscando. Ter reserva, porque se no futuro perder, tudo bem, eu tenho muito. Exatamente isso. Bom, esse exame de sangue, ele já está disponível no Brasil ou ainda está longe de chegar? Eu não vou dizer que está longe. Exatamente, esse exame, o Tau 217, ele marca uma proteína específica, né? Seria como se fosse alguém ou, às vezes, a faxineira ali na casa que está trazendo as informações para a gente. Ele ainda não está disponível, ele está ainda em fase de teste. Mas em 2022, chegou um exame aqui para a gente no Brasil, inclusive. Ele, atualmente, ainda está com custo alto. E por que eu acho essa informação que você trouxe para a gente importantíssima? A gente está com dois exames. Então, o outro que tinha um custo mais alto, ele vai cair. Mas é um mais alto que ainda assim, por exemplo, se a gente for colocar no contexto aqui da realidade da gente. É um exame que vai ser o mesmo preço de um exame invasivo como no Nipo, mas você vai ter um resultado muito mais rápido. Isso é bacana demais. Eu acho que quanto mais a gente ter... Inclusive, você veio nas minhas férias aqui falar sobre outros exames que estão sendo desenvolvidos. A ciência, ela não para, né? Por isso que a gente tem que investir bastante em ciência, né? Perfeito. E assim, sabendo que você gosta um pouquinho de inteligência artificial... É. Vai ficar mais fácil agora. Não só vai como já está. A gente tem, inclusive, foi uma das coisas que a gente trouxe para a gente, assim, que eu sou fascinado. Assim como você, com inteligência artificial, a gente troca umas figurinhas aí. É um exame que, com inteligência artificial, ele pode fazer a predição também, até 6 a 10 anos antes do desenvolvimento do Alzheimer. Então, assim, a ciência e a tecnologia, elas vão avançar muito. O que a gente, às vezes, esperava há 50 anos para surgir, em dois anos vai estar pronto aí para a gente. É, entrando um pouco mais nessa seara da inteligência artificial, eu estava assistindo algumas matérias da SES, né? É um evento que tem lá nos Estados Unidos, que traz diversas startups e empresas já consolidadas como LG, Samsung, que tem desenvolvido tecnologia nesse sentido. E que eles fizeram um estetoscópio com inteligência artificial. Você coloca no pulmão do caboclo ali, às vezes o médico, por algum motivo, não escutou, né? Não ouviu direitinho. A inteligência já bate ali, ó, já puxa os xerox ali, ó. Fala, ó, tá com 60% do pulmão prejudicado. Não sei se funciona, mas lá eles estavam vendendo que funciona. Provavelmente funciona, e isso vai ser muito interessante, porque a gente vai começar a trazer uma certa igualdade, uma certa democratização do serviço médico. Então, a gente vai conseguir igualar o nível, e isso não só na neurologia, como em todas as áreas. Então, eu acho que é um avanço de saúde excelente para todos nós. É, o que foi que ajudou muita gente também com o Covid, né? Que tinha aquele negocinho no dedo lá, que você colocava no dedo lá, e como é que ele chama? O oxímetro. O pessoal colocava e falava assim, opa, 82, tá ruim aqui, vou para o hospital. Perfeito. Dá essa condição de autoconhecimento para o paciente, e o paciente ter acesso também a essa tecnologia, ela não vai ficar restrita aos profissionais da saúde. Eu acho isso, assim, essencial e fundamental. Para a gente encerrar, Daniel, como é que a comunidade médica vê esse avanço com essa pesquisa envolvendo a Petal? A gente já acha fundamental, principalmente porque a gente tem uma certa limitação no nosso dia a dia para o paciente. Então, você imagina que o paciente já está ansioso, ele já chega com uma certa, poxa, será que eu estou com uma doença degenerativa ou não? E eu vou submeter, às vezes, a um exame invasivo. Então, o que já não era ansiedade, eu vou marcar um exame, olha, daqui a 21 dias você vê, eu vou marcar, vou fazer um exame que às vezes é doloroso, a função lombar pode ser dolorosa, e às vezes um custo muito alto com o exame que ele vai ter que fazer fora. Então, você ter um exame, a possibilidade de simplesmente uma coleta de sangue, uma coleta de sangue, você conseguir fazer isso, é assim, é fundamental, é um avanço muito grande. A gente trouxe, assim, trouxe muita alegria para toda a comunidade científica. Meu amigo, satisfação em revê-lo. Deixa as suas redes sociais, você tem um baita de um trabalho também sendo feito aí nas redes sociais para ajudar as pessoas a entenderem diversas doenças. É, a gente traz, tanto se você ficou com alguma dúvida, seja dessa ou outra área, eu faço questão de responder pessoalmente. Então, aí o drdanielribeiro.neuro ou neurovarginha, os dois, a gente está lá, com o maior carinho, eu vou responder um a um. Tá certo, obrigado e parabéns pelo trabalho, meu irmão. Obrigado, agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.